A minha fama se espalhou, o que que eu faço agora? Se quanto mais safado, é que a mulherada gosta, a minha fama se espalhou Ficou melhor pra mim, não falta mais mulher correndo atrás do safadinho Mas marquei com uma, já tem outra me ligando Uma me xinga, a outra me deixa implorando Uma promete que vai me esquecer e a outra diz que tá me amando A minha fama se espalhou, o que que eu faço agora? Se quanto mais safado, é que a mulherada gosta, a minha fama se espalhou Ficou melhor pra mim, não falta mais mulher correndo atrás do safadinho Mas marquei com uma, já tem outra me esquecer e a outra diz que tá me amando A minha fama se espalhou, o que que eu faço agora? As mulher correndo atrás do safadinho A minha fama se espalhou, o que que eu faço agora? Se quanto mais safado, é que a mulherada gosta, a minha fama se espalhou Ficou melhor pra mim, não falta mais mulher correndo atrás do safadinho Mas marquei com uma, já tem outra me ligando Uma me xinga, a outra me deixa implorando Uma promete que vai me esquecer e a outra diz que tá me amando Então toca, adora essa vida A minha fama se espalhou, o que que eu faço agora? Se quanto mais safado, é que a mulherada gosta, a minha fama se espalhou Ficou melhor pra mim, não falta mais mulher correndo atrás do safadinho É o carrozinho que tá cantando, o famoso cara da noite A mãe me deu a luz, eu tô brilhando até hoje A minha fama se espalhou, o que que eu faço agora? Se quanto mais safado, é que a mulherada gosta, a minha fama se espalhou Ficou melhor pra mim, não falta mais mulher correndo atrás do safadinho